Frutas, verduras, roupas, pastel. Feira livre tem de tudo um pouco e normalmente os valores já ficam visíveis para atrair os clientes. Mais barato ou tá ficando mais caro ali o alface? Eu vi o senhor trocando o valor. Mais barato. Tá mais barato? Tá. Tá de 1,50 pra 1. Geralmente no final de feira a gente dá uma baixada, né? E do jeito que as coisas não andam muito fácil. Mas quando o preço não cai, o jeito é pechinchar. Tem, tem que pechinchar. Tem que fazer o dinheiro render. Tem. Porque tá difícil, né? O dinheiro tá difícil. O sobe e desce no valor dos produtos e serviços é chamado de inflação. Influencia diretamente no dia a dia das pessoas, principalmente aquelas que vivem com salário fixo. E era muito balizada naquilo que nós chamamos de aquela cesta de produtos, né? Onde vai alimentação, onde vai combustível, vai a saúde, vai a comunicação, vai ao vestuário, despesas pessoais. Então tudo isso nós tiramos uma base, na verdade o IBGE que faz isso, ela tira os preços daqueles produtos de um mês pro outro. E se teve um aumento médio daqueles produtos, aquele vai ser o índice de inflação do período. Muitos brasileiros não sabem o que é a inflação e os impactos dela no bolso de consumidores e comerciantes. Por isso, uma feira livre como essa aqui no meio de Bauru é o lugar ideal pra gente explicar o significado e saber quais são as consequências dela na economia de um país. E já que estamos na feira, vamos usar o pastel como exemplo pra explicar de uma forma simples o impacto no poder de compra do brasileiro. Imagine, daqui 10 anos atrás, você com 10 reais, quantos pastéis você podia comprar? Nós somos da feira aqui nesse momento. Quantos pastéis você comprava com 10 reais? Provavelmente 5 e ainda ganhava mais um. E hoje em dia, quantos pastéis você compra? Então isso é inflação. O valor dos 10 reais continua o mesmo, mas o poder de compra desse dinheiro, ele mudou. A variação de preços, às vezes bem grande, é explicada por uma série de fatores econômicos e até climáticos. Nessa época a verdura vai subindo um pouco mais, né? Porque é mais difícil produzir, sobe com tudo, sobe esterco, sobe adubo. A verdura tem época que é 2 reais o maço, hoje tá 4. E pode chegar até 5, 6 reais o maço. Ao decorrer agora, por causa do calor, aí fica bem difícil. O exemplo mais recente foi com o preço da carne vermelha, que subiu de forma expressiva depois que a China, principalmente, passou a importar do Brasil. Apesar de parecer algo ruim, a inflação é necessária para o desenvolvimento econômico de um país. Claro, se for conduzida de forma controlada. Inflação, ela é aquela pitadinha de sal que você coloca na sua comida. Se você tem uma inflação muito alta, você coloca muito sal, ele estraga a comida, até faz mal para a saúde. Pouco sal na comida pode ser prejudicial também. Então existe um balanço e nesse momento que a equipe econômica, de todos os governos, todos os países, eles trabalham muito forte para controlar a inflação. O seu Nilson sabe o que vem acontecendo e as consequências da inflação são bem presentes entre a clientela. Um ano atrás eles chegavam aqui na banca e te davam 5, 10 reais. Hoje não, hoje eles procuram moeda mesmo. E não é moeda de 1 real não, fica procurando moeda de 10, 25 centavos. Quer dizer, o poder de compra dele caiu muito. Por isso, tanto consumidores quanto comerciantes precisam dar um jeitinho no planejamento para não ficarem no prejuízo. Para o comerciante é um pouco mais difícil, porque ele não consegue repassar aquela inflação a todo momento. Então muitas vezes ele tem que controlar os seus custos, para que possa manter a sua margem de lucro, que eu sei que é muito complicado isso também. Para o consumidor, ele na verdade é o mais afetado por causa da inflação. Ele também precisa reduzir os custos ali, se ele gastava x reais para determinado produto ou serviço, ele vai ter que diminuir um pouquinho mais. Para que ele possa manter inclusive os seus investimentos. Não é isso? Não faz sentido o cara gastar também bastante e não separar nem um pouquinho para ele. Na verdade esse é o nosso trabalho, como fazemos no planejamento financeiro, fazemos com que as pessoas, independente de quanto ganhem, elas guardem dinheiro. Não para hoje, mas lá para frente.